E aí, galerinha, beleza com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, galera. Breeze na área com mais um vídeo do iFootball 2023 Mobile. Nesse vídeo eu vou ajudar vocês, pessoal. Sabe por que eu vou trazer esse vídeo? Porque eu sei que muitos dos seus jogadores, assim como os meus jogadores, estão perdendo aí os contratos, pessoal. Tá acabando aí o contrato e a gente também tá ficando sem contrato porque a Konami diminuiu o número de contrato e também diminuiu a quantidade. Antes era um contrato de 60 dias e agora é um contrato de apenas 10 dias, né, pessoal? E acaba rapidinho, né? E a gente fica sem jogador, sem opção. Então, pensando nisso, pessoal, eu vou trazer um time aqui, um time base, um carta base, mas lógico, se você conseguir uma versão especial desses jogadores, melhor ainda, né, pessoal? Você vai estar muito bem na fita. É um time, pessoal, bem sensível que eu vou montar aqui de opções de jogadores. Eu vou botar aqui goleiro, laterais, volante, MLG, meio atacante, ponta direita, ponta esquerda, centroavante. Opções aqui que você pode estar contratando para suprir a necessidade desses jogadores. Por exemplo, pessoal, o Alabar, meu Alabar do contrato selecionado, perdeu o contrato, né? Acabou aí o contrato dele. E o meu Rudiger também, do contrato selecionado, também acabou o contrato dele. Ou seja, e aí? Eu compro outros jogadores, o que é que eu faço? Então, eu vou dar algumas opções aqui de uns jogadores, né? Vou formar, num total aqui, um time, né? Com essas opções para que você possa ter aí um pontapé inicial para quando você começar o eFootball em 2024, pessoal, você montar um time bacaninha aí e não passar sufoco, beleza? Ou seja, é um time inicial para o eFootball 2024. E quando a Konami for mandando os packs dos novos jogadores, Clube Selection, Destaque da Semana ou até Pacote Premium, você possa aí estar contratando esses jogadores, né, versões melhores e estar substituindo, beleza? Então, vamos começar aqui pelo goleiro, pessoal. Eu vou colocar aqui um goleiro que eu fiz uma enquete, né? O melhor goleiro do eFootball, normal, né? Tirando os lendos épicos. E vocês escolheram ele. Então, eu vou colocar ele aqui, pessoal. Courtois, tá? Courtois aqui para começar o eFootball. Contudo, ele custa 490 mil GP. Acredito que é uma quantidade de GP muito bem paga, né? Vale a pena porque o Courtois é muito monstro, beleza, pessoal? Um lateral, pessoal, que estava muito esquecido, mas que atualmente está figurando em diversos, diversos times, porque ele é um lateral bem consistente, principalmente no quesito marcação, pessoal. Lateral direito. Eu estou falando dele aqui, pessoal, do Ambi Saka, beleza? O Ambi Saka do Manchester United, de uma opção bem, bem, bem baratinha, pessoal. Comparado ao que ele joga, esse cara é praticamente de graça. A Konami está te dando um lateral, um super lateral de graça, beleza? Adicional ao plantel. Está aí o Ambi Saka. Excelente mesmo a opção, beleza, pessoal? Lateral esquerdo, pessoal. Se você perdeu o contrato do seu lateral, a melhor opção para você é esse cara aqui. Não tem como, pessoal. Andrew Robertson. Custando 120 mil GP, o Robertson é a melhor opção para a lateral esquerda, para você começar o eFootball 2024 com tudo, beleza, pessoal? Agora vamos lá para o nosso centro de zaga, pessoal. Zagueiro aqui muito bom, pessoal, que eu recomendo para vocês. Vamos começar com ele aqui, né? Rudiger. Que zagueiro, pessoal. Excelente. Sensacional. Gosto demais do Rudiger e recomendo de olhos fechados. 180 mil GP. Está custando aí o menino Antônio Rudiger. Está aí, pessoal. Vamos lá. Colocar o Rudiger aqui. E a outra opção, pessoal, é ele. Zagueiro muito bom, pessoal. Apesar de ser um pouco lento, né? Mas eu gosto muito porque é um zagueiro seguro. Van Dijk, tá, pessoal? Van Dijk custa aí 300 mil GP. Então, é um excelente jogador, beleza? Agora aqui eu vou escolher um volante e um MLG, pessoal, para você começar o eFootball aí com tudo, beleza? O nosso volante aqui que eu vou recomendar, pessoal, é ele, menino Casimiro, tá? Casimiro, pessoal, é muito bom, cara. Tem como não, velho. Casimiro é muito bom. Ele bloqueia muito bem as jogadas. Ele sempre está bem posicionado. Tem um passe excelente. Eu gosto muito, pessoal. Gosto muito do Casimiro aí. E recomendo demais aí para vocês estarem utilizando também no time de vocês o menino Casimiro, beleza? Adicionou o plantel aí, Casimiro. Agora eu vou colocar aqui uma opção de MLG, né? Para a gente ficar aqui bem mesclado, ficar uma variação muito boa. Eu vou colocar aqui um MLG que eu gosto bastante, pessoal. E acho ele muito bom, que é o Barella, tá, pessoal? Nicolo Barella, tá aí. Excelente jogador, meia versátil, custa 260 mil GP. Vale muito a pena aí o Barella, beleza, pessoal? Deixa eu mudar aqui o posicionamento dele para MLG, beleza? Tá aí o Barella. E bora lá, pessoal, para o nosso meio atacante, pessoal. Quem é que eu vou colocar aqui para o nosso meio atacante, pessoal? Um carinha que eu estou gostando muito, porque é um cara que cria bem as jogadas e é muito versátil, é muito bom, pessoal. Eu estou falando dele. Pessoal, o menino Odegar. Cadê aqui o Martinho Odegar? Esse cara joga muito, pessoal. Armador criativo. Tá aqui, pessoal. Excelente opção. Tem muita qualidade ali no passe, na construção da jogada. Então eu gosto muito aí do Odegar. E se você puder contratar ele, tá aí, pessoal, o Odegar. Agora vamos lá para as pontas, né, pessoal? A ponta é a parte essencial. E para mim, na minha opinião, o melhor ponta esquerda do jogo, apesar dele ser centroavante, tá? Eu gosto de jogar com ele com um ponto. É o Mbappé. Eu acho que é o jogador mais caro do jogo, né? O Mbappé custa um milhão de dólares. Um milhão de GP aí o Kylian Mbappé. Melhor opção, pessoal. Do jogo aqui para a ponta esquerda, ótimo, beleza? Agora, pessoal, para centroavante. Eu acredito que a Konami vai tirar o super substituto dele, né? Porque ele é titular absoluto no time dele. Eu estou falando dele, pessoal. Erling Haaland, no Manchester City, tá? Excelente opção aí, pessoal. O Haaland chutar é gol, meu filho. Ele pode ser um pouco pesado até e tal. Mas se o Haaland chutar é problema, pessoal. Porque ele joga demais, beleza, pessoal? Agora uma opção de um ponta direita ali. Lembrando, pessoal, que esse Haaland... Haaland não, né? O Mbappé. Ele pode jogar de centroavante e de ponta esquerda e de ponta direita, né? Ele joga nas três ali da frente. Então, é uma opção bem versátil, tá? Na minha opinião, um dos mais bugados aí do jogo. E tá aí, pessoal. Agora outra opção para a gente finalizar aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui, inclusive... Vou tirar o Mbappé daqui da ponta esquerda. Vou colocar aqui para entrar a outra opção. Eu estou falando dele, pessoal. Rafael Leão. Que jogador sensacional. Chute colocado, muito bom. Velocidade é muito bom, Leão, pessoal. Então, tá aí formado o nosso time inicial para o E-Football 2024. Vocês que vão começar aí, pessoal, o E-Football 2024. Esse aqui é um time muito bom. Vou botar aqui um banco de reservas, pessoal, rapidinho. Para a gente não deixar ali o banco de reservas vazio, né? Vou colocar aqui o Ozyman. Ozyman. Muito bom aqui para centroavante, tá? Colocar ele ali. Adicionar o plantel. Ozyman. Outra opção. Gabriel Jesus. Gabriel. Gabriel Jesus. Cadê, cara? Deixa eu escrever aqui Jesus, né? Mais fácil. Jesus. Aí, beleza. Aí foi. Gabriel Jesus. Adicionar aqui, pessoal. Calma aí. São só opções muito boas, pessoal. Preço muito bom. Muito acessível ali para todo mundo. Outra opção aqui que deve estar no time de todo mundo, pessoal. Phil Folden. Excelente jogador, tá, pessoal? Tem que estar no seu plantel aí. Phil Folden. Vamos lá. A próxima opção aqui nas pontas. Um Coman, tá, pessoal? O Coman aqui. Muito bom. Coman. Excelente opção aí. Super substituto. Adicionar o plantel. Para a volância ali, a gente vai colocar o Tonale, tá? O Tonale ali é bom você ter no time de vocês ali, tá? Um time... Olha aí, pessoal. Estou dando um time mastigadinho aí para vocês. Para o E-Football 2024 começar com tudo aí, beleza, pessoal? É, vou colocar aqui um zagueiro agora. Vou colocar aqui o Militão, tá? Que é bom, barato. É um ótimo jogador aí. O Eder Militão. 170 mil, baratinho. Tá aí, pessoal. E vou colocar... Deixa eu ver. Colocar ali o Meio Atacante, que joga de MLG também. O Pedri, né? O Pedri aqui joga nas duas. Bem versátil. Adicionou o Pedri aqui. Pronto, pessoal. Fechou. Aí, ó. Ótimo time inicial para o E-Football 2024, pessoal. Esse time aqui, pessoal, vai custar uma bagatela de 5 milhões e 280 mil GP. Porém, pessoal, que você não precisa contratar todos esses jogadores, né? Montar o time todo. Lógico, se você tiver GP suficiente para isso, beleza. Pode contratar de boa, sem erro. Mas aqui são algumas opções para você não ficar aí sem os seus jogadores, né? Sem renovar o contrato, sem ter seus jogadores aí no time. Então, para você ter aí um leque de opções para você substituir aqueles jogadores que você não tem renovação de contrato para estar utilizando, beleza? Espero poder ter te ajudado com esse vídeo, galera. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, galerinha. Valeu e fui!